Olá pessoas lindas, maravilhosas, tudo bem com vocês? A oração de hoje é muito forte, você tem que ouvir até o final, cuidado, essa pessoa vai voltar realmente pra você hoje, tá? É a oração das almas andarilhas para enlouquecer o seu amor, tá? Então não se esqueça de se inscrever no canal e dar aquele like, então vamos lá. Amém. Com a pessoa que a ama, infelizmente muita gente acaba se decepcionando por não receber algo em troca ou até mesmo desistindo do amor. No entanto, não há nada que não possa ser realizado pela fé e a sua felicidade precisa ser um objetivo. Continue, você deve fazer essa oração por dois motivos. O primeiro é que você quer seu amor de volta e o segundo é que essa oração são válidas e temos vários testemunhos, tá? É a oração para trazer de volta. Então comece, traçando o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, almas andarilhas, sabedoria e peregrinas. Para encontrar meu amor, onde quer que esteja e trazê-lo para mim, peço às três almas abençoadas que cuidem de mim agora. Com o poder de mudar tudo, de transformar a dor, raiva e amor com a energia do vento, do mar, aguente firme. Não deixe resistir, deixe sentir a maior paixão por mim, ter um pedido a fazer a você, um pedido do fundo da minha alma, com todas as minhas energias. Então, treze almas abençoadas, ilumine o meu caminho e traga de volta meu amor, fulano de tal. Você não tenha olhos para outras pessoas e não pode descansar se não estiver ao meu lado. Peço a essas almas iluminadas que cuidem de mim e me respondam, para que a paz aproxime de mim. Como? Para que ouça minha voz. Salve esse amor, enche a minha alma, minha vida de alegria. Renove nossos votos, o carinho sincero, que você encontre paz somente na minha presença. Que você sempre fique ao meu lado. Oh, querida almas, leve-me, este homem, fulano, apaixonado, louco por amor, desejando minha resistência, desejando meu amor. Traga de volta essa pessoa, apaixonado, carinhoso, amoroso, cheio de amor. Então, me responda. Então, eu oro para obter resposta às treze almas abençoadas que me ajudem. Interceda por mim que ele pode vir a me amar e a se perder no amor onde ele encontrar. Descanso, ele não vai ter. Eu quero só que realize meus desejos. Assim seja. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. É isso, gente. É muito forte. E funciona. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.